Galera do céu, olha essa quantidade de rainha que eu capturei em um só dia de revoada. Essas são as famosas Brachimirmex. São bem comum de serem encontradas em jardins. Aqui na minha casa tem várias dessas colônias, são inofensíveis e pouco agressiva. Já tive uma colônia dessa espécie com três rainhas. Quando vi elas logo pensei, se seria possível fazer delas uma super colônia. No início achei que não ia dar certo, com tantas rainhas assim, a disputa pela liderança ia ser muitas, e a colônia iria se arruinar. Mas pelo que parece, o oposto aconteceu. Elas ficaram unidas, uma limpando as outras e se preocupando com a colônia. Até o segundo dia não tiveram nenhum ovo. Porém quando fui ver no quinto dia, tive uma grande surpresa com a quantidade de ovos que havia ali. Uma imensa massa de ovos. Foi incrível ver que as rainhas estavam unidas cuidando e protegendo os ovos. Nenhuma das rainhas foram mortas. Essas rainhas são fuclaustro. Ou seja, elas vão alimentar as larvas com a reserva de gordura de seu tórax e dos músculos de suas asas, que não serão mais usados. Mesmo elas não precisando de alimentação, até o nascimento das operárias, eu resolvi alimentar elas, com líquidos açucarados. E pelo visto elas gostaram, não houve nem rivalidade na hora da alimentação. Vemos até, uma rainha alimentando outra por meio da trofaláxia. Em algumas semanas, os ovos vão eclodir, e as rainhas irão se dedicar em cuidar das larvas. Pela quantidade de ovos, com certeza vai se tornar uma super colônia, e eu irei ter que comprar um super formigueiro para comportar essa grande colônia. Eu estou paquerando esse formigueiro, ele vai acomodar muito bem as formigas. Além de ter fontes de unidade interna, tem uma área de alimentação, onde podemos alimentar nossas formigas. Colocando insetos para elas caçar, vai ser incrível. E o mais importante é transparente. Hoje, vamos poder ver toda a movimentação da colônia, sem incomodar elas. Já no sexto dia eu tive outra surpresa. Havia duplicado a quantidade de ovos. Agora vamos torcer para que essa colônia tenha sucesso. Vou mantê-los atualizado de como essa colônia está se desenvolvendo. Galera o vídeo vai ficando por aqui. Peço que se inscrevam no canal, e ativem as notificações para não perder os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau,